Ajudar. Esse é o real exemplo de que um pequeno gesto pode fazer a diferença. Sim, uma tampinha. Uma tampinha pode ajudar a fazer a diferença. É possível colaborar dessa forma, tão simples. Um pequeno gesto que se multiplica. Esse projeto, em parceria com a Rotary Club de Gravataí, vem desde 2016, ajudando o Núcleo de Atenção ao Paciente do Instituto do Câncer Infantil. Lá, voluntários selecionados para esse projeto separam o material. Ele é recolhido, também por voluntários, e transformado em cabides. Toda a renda arrecadada com a venda das tampinhas é aplicada no Núcleo de Atenção ao Paciente. É tanta gente com tamanha boa vontade, que nos sentimos como as tampinhas. A gente se multiplica e aumentamos a cada ano. Ajude. Separe as tampinhas. Em casa, no trabalho, na escola, na tua rua. E depois, entregue no Instituto do Câncer Infantil ou nos pontos de coleta. Até porque o teu sorriso, a gente sabe que vem junto.